Olá a todos e a todas, hoje é dia 8 de março, dia internacional da mulher e eu não queria deixar de trazer alguma reflexão sobre esse dia e eu gostaria de falar um pouco de uma mulher fantástica, extraordinária, uma pessoa que mudou a história da música, Nadia Boulanger Nadia Boulanger foi uma compositora, regente, pianista, organista e sobretudo ela deixou a sua marca pelo fato de ela ser uma das professoras mais impactantes do século XX e de ter realmente trazido um novo olhar sobre a transmissão da música, essa maneira que ela tinha de falar de música com um conhecimento extraordinário mesmo, uma cultura musical em geral fora do comum e sobretudo com humildade para fazer essa profissão tão bem, acho que precisa de muita humildade e muita paixão e dizem que passaram nas suas mãos mais de 1200 alunos e dos quais vários foram fundadores da história do século XX assim, da história musical do século XX, são eles, por exemplo, Philip Glass, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim, Elliot Carter, Astor Piazzolla, Egberto Gismonti, Aaron Copland, aí uma lista, Michel Legrand, né, maravilhoso compositor, Pierre Schaeffer, enfim, é uma lista imensa e a gente fica realmente surpreendido com os nomes assim tão essenciais à história da música do século XX, né, então eu recomendo para quem quiser conhecer melhor essa figura recomendo ver o documentário chamado Mademoiselle, que foi feito mais no fim, da vida dela, ela já é uma senhora, ela deu aula até o final, até os 92 anos e ela tem uma história muito tocante também com a irmã dela, a Lili Blanger, grande compositora, com quem ela até tinha uma relação muito próxima, ela foi professora de alguma forma da irmã mais nova também e essa irmã morreu aos 24 anos e a partir desse dia da morte da Lili, a Nádia parou de compor e decidiu que nunca mais iria compor uma nota de música, então começou a se dedicar principalmente à pedagogia, então esse documentário conta um pouco a história dela, a relação dela com Stravinsky também, que era um amigo muito próximo dela e é muito bonito, então deixo um trechinho agora para vocês se inspirarem e não deixem de assistir na íntegra no YouTube, está em francês com subtítulos, com legenda em inglês, né, então é isso. Feliz dia da mulher, para todas as mulheres e até mais! Feliz dia da mulher, para todas as mulheres e filhos. Bem, isso não foi bem feito. O que aconteceu? Isso faz 8 mesmas. O que ajuda a compreender uma frase musicale? O que ajuda a compreender a forma de o que dizemos? Em música, dizemos, durante anos, não sabemos, hoje, nós estamos em um momento passionante, porque tudo é colocado. E são aqueles de vocês que vão encontrar uma resposta, que vão, com um novo linguagem que não é discutido, que não é aprovado, que não é rejeitado, que existe. E vocês vão encontrar o modo de fazer vocês também. E nós sabemos já que há alguns que se fazem compreender e outros que procuram se fazer compreender. Ou outros que não têm nada a dizer e que procuram dizer algo. Então, isso, nós descendo a uma espelha onde isso sempre passava. Em tempos, em tempos, o estilo era tão estabelecido que isso fazia de uma música inútil, mas também inteligente. Tandis que, em um tempo de pesquisa, quando é mania por pessoas que não sabem o que fazem, não, não, isso fazia nada, isso fazia de vaga em um momento, de um certo em um certo. Então, quando você compõe, é melhor que você se torne, se você se torne, mas que você se torne natural e que você se torne livre, que se você começar a querer parecer outro que o que você está. Se você fizer pesquisa, ou pesquisa de someridade ao piano, ou pesquisa de moyens em matéria de arte, que seja essa forma de arte, para responder ao nome do que eu me lembro. Eu me lembro, um dia que Stravinsky dinava aqui, e havia um senhor assis à la place d'Emilio. E Stravinsky tenia o senhor com a violência, e o senhor escravouillou, ele disse, mas senhor Stravinsky, eu não entendi por que nós discutamos assim, eu sou de seu avião. E Stravinsky, com fureira, ele disse, mas por malas razões. Então, você tem torne. Então, você pode procurar por uma boa razão, ou você pode procurar por uma boa razão. Se você procurar para cair de sua miséria, você tem torne. Se você procurar para dizer o que você quer dizer, você tem que dizer, você tem que dizer. E é por isso que eu acho que é muito importante que o professor deixe, doutor, o professor, jogar como ele quer, escrever como ele quer, e ser impitoyável sobre as questões de disciplina que precisa passar para chegar a fazer. Então se você procurar para achar desse vídeo. Vamos lá, vamos lá! Obrigado.